Fala galera, estamos de volta no canal Papo Nerd e hoje pra falar de algo que muitas pessoas não gostam, o Thiago, na internet, principalmente nesses canais que costumam falar de série, filme, e como nós aqui gostamos de falar disso, série, filmes e livros, tome cuidado, porque este vídeo, pô, não tem spoiler, porque é sobre spoiler que nós vamos falar, hoje a gente vai dar a nossa opinião sobre o spoiler, o que é o spoiler? Você já sabe o que é spoiler? Ainda não sabe não? O que a gente pode resumir para você? O spoiler é como se ele fosse a sereja do bolo, não é? Isso é. A parte mais importante da história. Isso é. Sabe o momento, o ápice da história, do livro, do filme, aquele momento crucial que pode mudar a história, o enredo ali do que a gente está assistindo? Isso é o spoiler. É, quando nós falamos, o cara que vai matar, o assassino, quem é o ladrão, o que vai acontecer no final, isso é spoiler. Pô, o Fulano lá, morre no final do filme lá, pô, e pensou, isso é puta spoiler. Quantas vezes você falou com alguém que você, pô, eu vi o filme tal e a pessoa que já assistiu falou, ó, vai acontecer isso. Spoiler, estragou a surpresa, né? Eu não ligo. Sinceramente, eu estava conversando aqui com o Tiago, já disse, eu não ligo. Pode me contar a história toda, o final, quem foi que fez, quem deixou de fazer. O filme esquenta, não. Pra mim não interessa, eu assisto e tenho a mesma emoção. A gente vai ler, se for livro, a gente vai ler, não tem problema. Nosso caso, né? Nosso caso. Eu sinto a mesma emoção como se eu estivesse assistindo a primeira vez. Mas tem gente que não gosta. Então existe aí determinadas regras na internet sobre spoiler, né? É lógico que cada site, cada canal, cada pessoa estabelece as suas regras. Mas, por exemplo, a nossa regra aqui é, antes de falar um spoiler, avisar que tem spoiler. É, pelo menos, a gente dá um aviso pra vocês ficarem sendo avisados. É, ficar atento. De que tem spoiler no meio, tem spoiler envolvido. Então, assiste. Quem já viu ou a pessoa pode, tipo, parar o vídeo e ir lá assistir. Depois volta, assiste o nosso vídeo sem problema. Agora, existem coisas que não são spoiler. É. Por exemplo, o Tiago sugeriu que se você for ver Titanic, saiba que ele vai afundar. Não tem como. Isso não é spoiler. Tá implícito, cara. Tá implícito. Todo mundo conhece a história do Titanic. Ah, o Titanic vai afundar no filme. Pô. É óbvio. Você vai ver um filme bíblico, por exemplo. Isso. Paixão de Cristo. Jesus vai morrer. Então, tem coisas que não são spoiler. É verdade. Spoiler é aquilo que vai mudar a história, né? Aquilo que vai ser importante pra trama. Isso é spoiler. Por exemplo, eu posso falar, de repente, que o fulano de tal morrer. É. Também tão seguro. Né? Se, de repente, você tá vendo lá The Walking Dead, que morre personagem de repente. Isso. Né? E eu posso falar, o episódio, semana que vem, vai morrer fulano. Ou também, né? Ou também, do Game of Thrones, né? Puta, rapaz. Aquele episódio lá. O cara morreu lá no final. O cara tá na segunda temporada ainda. O cara chega e te conta um cara que morreu na quarta. Entendeu? Mas você... É. Então, assim. Se alguém for falar com você sobre uma série, um filme, se você não guarda spoiler, avisa. É, já. Avisa antes. Se alguém for falar spoiler, pode parar. Né? Agora, existem também, por exemplo, o filme tá no cinema. Beleza. Enquanto tá no cinema... Lançamento. É bom nem falar, pra não dar spoiler. Mas o filme saiu do cinema já tem seis meses. Pô, já tá na locadora, já tá na internet... Já tá em DVD, tudo. E eu não consigo mais aceitar como spoiler, né? O cara... Já não considera mais. Hoje tá tudo tão acelerado que acabou... Se não deu pra assistir no cinema, esperou sair no DVD, assiste. É... Muitos assistem na internet. Assistiu? Beleza. Corre até. Série. É um episódio por semana. Então... Passou aquela... Em uma semana você assistir. Na semana seguinte não é mais spoiler. É, ué. É, ué. A gente entende também. É, eu entendo assim, porque se não... Por exemplo, spoiler do Senhor dos Anéis, um livro. É. O livro tem cinquenta anos. Como é que é spoiler, né, pô? Você não leu ainda? É... A culpa é das estrelas. Saiu o livro, saiu o filme. Não é mais spoiler. O livro, quem viu o filme já... Quem leu o livro e viu o filme, sabe, entendeu? Não tem muito isso. O negócio é você sair, você curte, já assiste de uma vez. Não espera passar uma semana, um mês, um ano pra você assistir. É... Aí depois aparece alguma informação... A internet tá cheia. Acabou... Acabou os episódios. Acabou os episódios de qualquer série. O filme saiu no cinema, na internet já tá cheio de spoiler. Todo mundo falando, comentando, criticando. Então, fica atento. É rápido, né? Hoje a gente vive num período em que as informações circulam rápido. Então, tá no cinema, vai assistir. Não deu pra assistir no cinema? DVD. Internet. Internet, série, mesma coisa. Assina um canal que disponibiliza, assina cada TV paga, assiste, pra você não correr risco de ter spoilers na internet, porque a internet... Com certeza, né? Vai ter. Vai ter spoilers, né? Então... E se você é spoiler-fóbico, né? Nem entra na internet. É... Porque você vai ser bombardeado. Porque hoje as coisas... As informações rápidas, então todo mundo tá conversando. E como é que você vai chegar no meio de uma galera que curte da série, que você também curte, pra conversar com eles se você tá atrasado? Se você tá atrasado. Tem que ficar em dia. De repente, você não... Você quer chegar ali, quer estar lá no meio, quer dar a sua opinião. Só que você tá uma temporada antes, duas... Acelera, meu filho. Faz... Faz maratona. Não é? E aí depois você sai de casa. Tem até séries aí, cara, de dez episódios, treze, séries pequenas aí, que tem que... Que bom, pô. Tipo, libera os episódios todos de uma vez, então fica mais fácil de você assistir. Fica mais rápido. Você não precisa esperar uma semana, entendeu? Até justamente pra galera assistir rápido. E pra não... Não cair na... Na questão da pirataria, né? Isso. Que às vezes por episódios demorarem tanto, aí vaza na internet e tal, aí as pessoas também desistem de assistir. Então, pega essas séries que tem temporadas curtas e isso, que seja do seu gosto. E assiste. Faz uma maratona e assiste. Porque tem muita série boa, tem muito filme bom. Ó, que a... A Universo Marvel no cinema, pra galera nerd que curte, né? Os trailers já saem contando spoiler, muitas vezes, né? Tá pipocando spoiler, tá lotado, cheio. Então, assim, se você não gosta de spoiler, acelera aí sua vida, fica em dia com tudo, série, cinema, filme. É. E volta pra assistir nossos... Nossos programas aqui no canal Papo Nerd, que a gente vai falar ainda de muita coisa. E a gente não quer te dar spoiler. É. A nossa intenção não é, entendeu? Tirar a cereja do seu bolo. Agora, se você curte spoiler, assiste o nosso canal. Faça como as pessoas costumam fazer na hora de saber o que vai acontecer no capítulo seguinte da novela, né? Vai lá na revista e vê os capítulos. Vem aqui que a gente... Pô, dá uma passada lá na banca, lá, entendeu? Foleia lá alguma coisa. Isso aí. Então é isso aí, galera. Nossa opinião aqui sobre o spoiler hoje. Fica valendo aí. Isso aí. Não tenha medo de nos contar spoiler que a gente não liga. Não, a gente já não liga. A gente já tá vacinado já. Isso aí. Mas o conselho que a gente dá é... Fique em dia com as séries, os livros, os filmes, pra você não correr risco de ouvir spoiler por aí, beleza? Isso aí. Então, ó, assina o canal, curte o vídeo e compartilha. Falou? Até o próximo aí. Valeu. Tchau.